A arte é inútil, a gente não vê a utilidade, não compõe uma música pensando nessa, naquela utilidade. De repente tem uma pequena utilidade que te dá um prazer, assim como você está viajando e muitas pessoas dizem, aprendi português estrangeiro, aprendi português ouvindo a sua música. A minha, como de outros tantos, né? E a sua música ser usada para o seu fundo musical de um namoro é muito bacana, né? Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Preciso conduzir um tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. Pretendo descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez. Que recolhe todo o sentimento Que bota no corpo uma outra vez Prometo te querer Até o amor cair Doente Doente Prefiro então partir Há tempo de poder A gente se desvencilhar da gente Depois de te perder Te encontro com certeza Talvez Talvez num tempo Da delicadeza Onde não diremos nada Nada aconteceu Apenas seguirei Como encantado Ao lado teu De que eu Depois de te perder, te encontro com certeza Talvez num tempo da delicadeza Onde não diremos nada, nada aconteceu Apenas seguirei como encantado ao lado teu Onde não diremos nada, nada aconteceu